I'm the Flyers baby, com dentro isto para tudo Foda o game baby, dizem que isto é KamaSut Como é que é Tizão? Estás bacana? Estou bacana tio Também estou bacana, olha lá, já alguma vez te fizeram um dedo no cu? Parece o Slimani, parece o Slimani primo Ah Pano, cala, tens uma cara de gay Friado 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 Mente legendas Mente legendas Não estou-te a perceber Mente legendas Mano, tu estás sentado numa pedra, parece que estás numa gruta O que é que tu queres? Olá Oi Tudo bem? Estás fazendo live? Oi? Estás fazendo live? Não, pô Nós não faz live não, nós é mo... Chimis Oh Puta, vinha esses gajos do Tik Tok, mano? Mas eu não sou do Tik Tok, mano Olha, agora é tipo, diz-me só uma cena tipo assim Para lá, mano, faz-me uma parada do time de mim numeral Quanto é que... Mano, podes parar? Desculpa, mano, é que isto está aqui um bocado Quanto é que lhe das... Mano, puta, eu vou... Para Podes parar, ok? Hahahaha 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 Ela está bem, ok? Hahahaha Ela está bem Hahahaha Hahahaha Este não é o... Ei, mano, conheci sócio, mano Não, não conheci Hahahaha Genda tropa, mano Não, tu é que és genda tropa, mano? Mano, vejo os teus vídeos todos os dias, meu puto Todos os... Eu não... Eu não meto vídeo todos os dias, puto Não é, mas... Mas vejo todos os dias É, mas vejo todos os dias Ah tá, mas imaginem Eu tenho 140 vídeos Não vais ter vídeos para todos os dias Não é, mano, mas tipo Eu vejo já alguns títulos E eu, Nuto Cego Já te vi uma vez aqui Uma vez eles me disseram que és os TikToker Olha, até hoje sei que és TikToker Mas Nuto Cego está ali igual Está da vez Mano, o gajo é grande comédia Mano, o fato de me desvio Claro, mano Oh, mon sócio Como é que vocês se chamam? Eu sou o Gonçalo Aleu André Gonçalo? Diz Tu como já me conheces Já sabes tipo como é que a banda toca Vou-te fazer uma pergunta Tu achas que o André É o tipo de gajo que leva com um dedinho no cu? O André não curtiu muito O que é que é a banca? Mano, é banca Banca é tipo... Mano, não tem explicação É um sentimento, uma emoção É o que sentes, é religião É aquilo que tu tens quando tens tesão É aquilo que tu queres quando sentes no coração Entendes aquilo que eu estou-te a dizer, meu irmão? Ou não entendes? Não Está bem, oh André, olha, vai passear Zé Grande amigo da oça, puto Pussi Pussi O que você não pensou sobre mim? Acho que tu tens 12 anos e tu tens como um moustache Eu não me lembro, mas eu vi o cara... Moustache Moustache como um velho Português, eu de Nepal Nepal? Nepal, você conhece Nepal? Sim Sim Certamente Nepal, as pessoas colocam isso Se Nepal não colocam esse Se não colocam essa Eles não dizem que são homens Não, mano, não sei como falar Não entendo nada Não entendo nada Tens como... Blã-blã-blã-blã-blã-blã-blã-blã-blã-blã-blã-blã-blã-blã-blã Você lhe dá papaya. Não, 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 não. Diz, diz. Oi, 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 oi. Me. Ai, já, já, já. E tu tens 19. Mas vocês não são portuguesas? Não. São de onde vocês? Cuba. Cuba? Ah, e a Cuba não é tipo o país tipo dos charutos? Sim. Oh, diz-me mais cenas tradicionais de Cuba. Tens os charutos, tens as cubanas. A música. Ah, já, a música. Deixa lá ver aqui. Espera aí, deixa lá procurar aqui. Música cubana. Para ver o que é que aparece. Achas que tipo, podes-me cantar música cubana ao ouvido? Não. Então, imagina, tu é... Let the bro play his game bro. Meu deus, que cabelo incrível. Adorei o cabelo miúda, estás a fazer essa cara para quê? Nunca te elogiaram o cabelo? Não, mas eu vou te dizer, tens os olhos muito bonitos. Ei, não. Imagina, eles ficam bonitos porque estão brilhantes e só ficam brilhantes quando eu olho para alguma coisa que gosto e olho para ti e eles ficaram brilhantes o que faz com que tu gostes dos meus olhos. Percebeste a teórica? Percebi, mas tu és um todo bonito. Tipo, daquilo que eu acabei de ver, és um todo muito bonito. Não me digas essas cenas que eu fico já emocionado. Mas imagina, tu tens dois tipos de emocionado. É aquele emocionado que é tipo quando alguém está emocionado de chorar e tens aquele emocionado que é tipo pau feito, estás a ver? Sim, eu sei. Eu acho que tu conseis deixar-me os dois tipos de emocionado. Quase a chorar e de pau feito. Mas a chorar do pau. Como é que te chamas? Eu, Dini Dini. Sou marroquino, tenho descendência marroquina. Acabei de dizer que tu és muito gira. Eu não consigo estar atrás. Vocês são namorados? Sim. Aí, anota-se bem que são namorados. Mano, a forma como vocês olham um para o outro. Olha lá quando ela olha para ti. Tipo, ai, 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 mano. Digo já que essa menina está mesmo apaixonada por ti agora. Ai, eu não vi! Eu tenho que estar de namorado. Eu não preciso desabafar com vocês. Eu estou aqui, que eu estou na rua, é cona, cona, cona. Eu vou ao Instagram, é cona, cona, cona. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Sabe? Porque quantidade não é qualidade. Eu queria uma que tivesse sempre lá para mim. Não, não a cona. O que vai ficar. É da ****. Se vocês acharam mesmo com vontade de namorar, Zé. Ai, ai, Deus me parou aí. Por tudo o que é mais sagrado, Zé. Se eu não fiquei aqui cheio de vontade de namorar. Quem quer? Quem quer? Olhem como este corpo havana. Olhem como este corpo... Olhem lá o que é que vocês estão a fazer. Ai, mano. Estás a tirar macaques sem enrolar macaques. Olhem, olhem, olhem. Não sabe. Não sabe o que está aqui. Ai, a ****. Não estou a acreditar nisto. Ai, olha a frente que ele parou. Puto, grande da luta, mãe. Ai, a ****. A ****. A canadiana. A canadiana. Oh, my God. A canadiana. How are you? How are you? Oh, my God. God damn girls. You laugh a lot. Yes. Yes, we do. You do. Oh, my God. Um, 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 um. What is your name? Vocês sabem a nossa do Tik Tok? Qual da osso? Ah, aquela do... Tá ok. Tá ok. E a do tubarão. Ando na prancha. Ah, cuidado. Ando na prancha. Ando na prancha. Ah, cuidado. É assim, né? Cuidado. Tubarão vai te pegar. Chua. 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 Ah. 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 Dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe uma beca. Chua. Tais a fumar, né? Então já sei falar. Tá bom. Só isso, mano. Tu sabes tocar alguma cena dura. Tais a fumar, mano. Tais a fumar, mano. Eu tenho que pagar. Ah, pois? Porto Cove. Do Rê Glovo. Fá, gostei boé, mano. Tens boé talento. Tens alguma cena no Tik Tok, ou no Instagram, ou assim? Nada. Devias de meter, mano. Puta, entendi tudo mais. Tu és boé da giro. Tens aí uma tatuagem. Devias tocar guitarra, mas todo nu, mano. Sim. Era esse o que eu estava a pensar. Pensa nisto, mano. Hoje em dia tu tens de fazer cenas virais. E tu podes estar todo nu, mas sem mostrar a picha, bro. Pensava que estava aqui e estava soldado. Sim. O que você intensa? O que você vai falar? Eu tenho isso, eu tenho isso. Eu tenho isso. Tu és uma das duas, irmão. Então... Espera aí, bro. Espera aí. Espera aí. É sério, não posso falar. Eu ia dizer o arrago assim, eu ia dizer o arrago assim, oh, toca aí, toca aí, ai é com caralho O que é isso, eu não vi, mas eu já que não vi, olha, toma lá, morangos HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH literature HAHAHAHAHAHA HAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA Caral tu estas a me encontrar Eu tirei, eu tirei, eu tirei Eu tirei da live, eu tirei da live Mostre ai a teta, mostre ai a teta Oh eu faço anos hoje, mostra ai, só para mim Eu tirei da live juro E não estás, vê Juras? Juro, juro, juro. Eu tenho 22. Então já, mostra aí a teta. Não, tem que ser as duas. Ai, o gajo é respirável. Não, 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 não. Irmão, diz-me como estás a ouvir, por favor, mano. O que é, pá? Deixa eu não ouvir vocês, irmão. Olha, eu vou a casa de banho, mas eu vou levar a banca comigo. A banca não sai comigo. A banca está aqui para tudo. Eu adoro este caco. Mano, isto aqui. E trancamos a chá. Mano, isto nunca sabe, mano. Como é que é? Ela já sabe. Ah pá, claro que está. Está para ligar a chave. Então. Olha o bicho do gajo a bater a água. Estou louco. Como é que te chamas? Cham. Cham. A as. Cham. O teu nome é Cham? É. Como é que queres que eu te chamo, chamo? Cham. Cham. Cham? Uhum. Então queres que eu te chamo, chamo? Sim. Não há ninguém que te chamo, chamo, sem ser chamo? Ou toda a gente que te chamo, chamo? É, toda a gente chamo, chamo. Toda a gente chama, chamo. Toda a gente chama, chamo. Mas... Não há ninguém que te chamo, chamo outra coisa? Tem, também tem, acho. Não, mas se eu tiver que te chamar alguma coisa, chamo, chamo. Também. Achas que tu podes chamar Cham? Sim. Mas tem pessoas que chamam outra coisa sem ser chamo? Sim. Chamam-te As e não chamo. O quê? É As, né? Sim. Então isso quer dizer que as outras pessoas que não te chamam Cham, chamam-te As? Sim. Então quem não te chama As, chama-te Cham? Isso. E porquê te chamam Cham? Porque é meu nome. O teu nome é Cham? Sim. Então as pessoas chamam-te Cham? Sim! Não espigas, não espigas. Não espigas esses mambos? Nada. Fica só entre ti e a pequena mesmo? Sim. Porra, Cláudio. Estava à espera que fostes dizer aí alguma cena tipo... Coca-Cola saiu. Ah! O quê? O quê? Coca-Cola saiu. Entornaste a Coca-Cola? É, um beco. Mas estás aí a manter a postura, deixa lá puxar aqui a live para trás. Nada. Fica só entre ti e a pequena mesmo? É, Coca-Cola caiu mesmo, babose todo, meu sócio. É, goleiro, 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 goleiro. Banco, banco...